A FILHA DO GENERAL Que chocolate são esses? Não, são produtos para banho. Para banho. Produtos para banho? É alguma indireta? Não, claro que não. São produtos para banho, todo mundo gosta. Você também? Ah, é claro que sim. E de que produtos para banho você gosta? Eu gosto dos sabonetes cor-de-rosa. E eu gosto dos hidratantes e gosto do óleo para banho. Principalmente do óleo para banho, sabe? Às vezes eu encho a banheira e então jogo dentro bastante hidratante e óleo para banho. Aí eu acendo umas velas e escuto umas músicas. E deixo afogar as minhas mágoas. Primeiro, quero que saibam que tem a minha total colaboração. E a cooperação de todos nesta fase. Obrigado, senhor. Entendem o fator tempo? Fator tempo, senhor? Não. Após 36 horas, o FBI enviará uma força-tarefa para investigar. Mas nós preferimos manter o assunto aqui. O general pode manter o segredo até amanhã. Quando o FBI começar a trabalhar, a mídia cairá em peso nesta base. E a minha filha... A morte da minha filha vai se transformar num circo. Faremos o possível, senhor. Tenho certeza que sim. Ah, ferimentos grotescos. Eu mostro o meu, se você mostrar o seu. Posso ajudá-los? Posso perguntar o que fazem no escritório da Capitã Campbell? Depende de quem você é. E tão confortavelmente instalados, eu diria. Coronel Robert Moore, comandante da Capitã Campbell aqui na OPP. E vocês são? Nós somos da Divisão de Investigação Criminal. Oficiais técnicos Sun Hill e Brennan. E estão investigando? O assassinato da Capitã Campbell. E agora que sabemos quem você é, precisamos conversar, coronel. É claro. E eu só tenho uma... É, uma reunião. Alguma coisa me diz que vamos classificar o coronel como o último a saber. A filha do general. Mas que bombons esquisitos. São produtos de banho. Produtos de banho. Produtos de banho. É uma indireta? Não, é claro que não. São coisinhas para banho, todo mundo gosta, né? E você? Eu, eu adoro. Então me diz, por que gosta dessas coisinhas? Bom, eu gosto do sabonete rosa, e dos hidratantes de pele, e gosto dos sais de banho. Principalmente dos sais de banho. Às vezes eu encho a banheira e coloco um monte de sais de banho e hidratantes de pele. Acendo algumas velas, ponho uma música suave, esqueço os meus problemas. Primeiro, quero que saibam que terão minha total cooperação. e a cooperação de todos aqui nesta base. Obrigado, senhor. Estão a par do fator tempo? O fator tempo, não. Senhor. Após 36 horas, o FBI vai enviar uma força-tarefa para investigar. Mas, preferimos fazer disso uma questão militar. O general pode manter sigilo até amanhã. Quando o FBI chegar, a mídia vai estar na base inteira. e a minha filha. A morte do Capitão Capbell vai virar um verdadeiro circo. Faremos o possível, senhor. Estou certo disso. Fermenta os desfiguradores. Eu te mostro os meus e me mostrar os seus. Posso ajudá-los? Podem me dizer o que fazem no gabinete da Capitão Capbell? Depende de quem o senhor é. E estão confortavelmente instalados, devo dizer. Coronel Robert Moore, oficial comandante da Capitão Capbell aqui no PsyOps. E vocês são? Da Divisão de Investigações Criminais. Oficiais de Segurança Sun Hill e Brenner. E o que investigam? A morte da Capitão Capbell. E agora que sabemos quem é, precisamos falar com o senhor, coronel. Entendo. Mas eu tenho... uma reunião. Acho que podemos classificar o coronel como o último a saber.